Eu acabei de pegar ela, né? Olha aí, ó. Essa, gente, é a piaba comum. Pera aí. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Gente, essa piaba, gente, todo mundo pega. E ela é bonitinha, né? Ó. Tá vendo? Ela deu uma bocada, mas assim... Ó. Ela entrou dentro do oi dela. Essa aqui, gente, a queimar pega. A queimar pega. Sabia disso? Aí tá. O que eu faço com ela? Essa daqui não vai pro óleo, que ela ainda é muito pequena. E ela tá sem grama. Não tem nada. Aí. Ó. Tá vendo? Isso aqui vai... Eu tinha que acabar de conseguir pegar ela. A piaba comum, gente, ela é desse jeito assim, ó. Todo mundo pega dessa aqui e tal, né? Aí, piaba comum é de outro tipo e tal. Essa aqui, gente, as pessoas pegam mais dessa. Mas essa aqui é a comum. A piaba simples. Né? Aí tá. Eu peguei ali, tá, gente? Agora eu vou soltar na cachoeira. Eu não costumo pescar aqui, gente. Mas assim, essa piaba, ó, vocês dá pra ver, ó, que é a da comum. Eu gosto de pegar mais das piaba do rabo amarelo aqui. Ficam lá pra baixo. Aqui eu só pesquei pra mostrar pra vocês como é que é a piaba comum. Aí, ó. Vou soltar ela. Vou pescar mais uma. Ó. Aí, ó. Tchau. Vou pescar mais uma. Ó lá, gente, ó. Cadê? Ó lá o cadu, né? De piaba. Comendo lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Pera aí. Gente, esse daqui não pega mais, tá? Vamos ter que ir lá em outro pulso. Tá? Poxa, tem uma armadilha velha minha, viu? Mas bora ali, ó. Lá no outro. Lá pra... Lá. Gente, eu vou pisando na água pra sujar a água, né? Aí. Ó, gente, nesse pulso aqui. Vamos ver, né? Se pega alguma coisa. Ó, gente, eu vou jogar um zon lá pra lá. Pera aí. Gente, agora a gente vai em outro pulso, tá? Aqui, ó. Vamos subir lá em cima. A gente vai lá no fundão pra ver se pega alguma coisa, né? Ah, gente, só lembrando, é... Eu ainda vou fazer vídeo armando a armadilha no córrego. Pra pegar piaba, tá bom, gente? Tá bom, meus amigos? Eu vou subir lá e... É... Gente... Tá vendo esse córrego aqui, gente? Ó, pera aí. Vou dividir aqui. Aqui, gente. Tô lá no fundão ali pra ali, ó. Tem um córrego, mas ele é fundo. Certo? Aqui, ó. Dá pra eu passar aqui de boa. Vou mostrar lá pra vocês. Facão, tudo aqui. Vamos lá, você vai dar resultado, né? Resultado. Ah, não, esqueci o negócio, ó. Deixei lá no outro poço ali. E dali foi a ponte que eu construí mais meu pai um dia, tá, gente? Pera aí. Tá aqui, gente, meu garrafão De pós-piaba. Eu vou pôr ali no canto ali, ó. Ele amarrado ali com a água. Pra quando eu for pegar um, né? Algum. Botar dentro pra mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, terminando de amarrar aqui, tá? Ó, o garrafão fica ali. Eu vou pegar meu facão, minha vara. E os ingredientes pra pegar os lambari. Pera aí. Tô entrando aqui dentro da água. Deixei o facão aqui, né? Ah, pessoal, só lembrando aqui, ó. Tá vendo como é que é? Aqui era tudo plantação de arroz. Vem que a terra tá bem adubada ainda. Parece que cabia ali. Pera aí. Olha lá o poço ali, ó. Ali que é bom, meu amigo. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Aqui, ó. Bora ver, né, gente? Bora ver. Se dá alguma coisa. Já joguei um anzol. Tá ali. Só ir lá na espera. Ó. A linha tá mexendo, tá vendo? Ó. Gente, aqui, ó. Já está aqui a piaba comum. Eita, pulou, velho. Ah, mas eu posso falar aqui mesmo. Gente, a piaba comum é... Ela... Ela é boa de comer também, mas, assim, ela é simplesinha. Elas são mais fáceis de pegar, entende? É, então é isso que eu tinha pra mostrar. E a piaba sem vergonha pulou dentro da água e foi embora. Então, é isso, gente. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha e valores. Valores? Ah, não, gente, ó. Antes eu vou mostrar a chácara todinha quando era do meu avô. Tchau. Tchau.